Vereadores, assessores presentes, infelizmente não temos públicos nas sessões por conta dessa pandemia, mas agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e através das nossas redes sociais da Câmara e também das minhas a gente chega mais perto das pessoas. De alguma forma a gente busca trazê-las também mais perto desse parlamento. Eu tenho quatro temas para falar nessa tribuna, seria objetivo em cada um e depois posso inclusive detalhá-los em outros momentos. O primeiro, respeito aos problemas dos bares, restaurantes e academias. Nós estamos com pessoas passando fome, nós temos pessoas em nossa cidade que vivem disso, são autônomos, os personal trainers, as academias, as empresas em si e cada professor, ele está passando por grande dificuldade, famílias estão desamparadas e a sessão básica promovida pelo município, ela é muito básica, ela é básica do básico, do básico, do básico. Não tem material de limpeza, de higiene pessoal e os produtos também são de qualidade ruim. Eu tenho certeza que a pessoa tem o direito de comer melhor e nós temos condições de fazer isso e podemos trabalhar se temos nossos empregos. e esses profissionais de academia, os donos de restaurante estão passando por dificuldade financeira, vai faltar até o que comer para donos de restaurante, gente. Olha só que absurdo. E eu sei que isso não é por vontade do prefeito, não é isso. Não é uma questão de vontade. Estamos no momento que o Brasil não sabe ainda lidar. Agora eu queria que as nossas autoridades maiores que os vereadores, que dependesse de nós aqui, eu acredito que nós, com o nosso conhecimento limitado, talvez até na intenção de ajudar, mandaríamos abrir tudo. Isso é o que eu penso. Já foi conchetado aqui de fazer um requerimento coletivo pedido para abrir tudo. Mas que especialidade nós temos? Que conhecimento técnico nós temos? Nós não temos conhecimento técnico. Não tem nenhum entre nós, quer que seja médico ou profissional da saúde. Então nós estamos aí à mercê de quem? À mercê dos órgãos superiores. E eles que precisam nos orientar. Mas é necessário que eles vejam o Brasil com as suas particularidades. É um país continental. A realidade do Rio Grande do Sul é uma, a do Norte e Nordeste é outra. Acredito que o vírus se comporta diferente dependendo do clima também, pelo menos é o que tem mostrado. Olha só que graça de Deus no nosso estado. Não temos nenhuma morte. Com fé em Deus não teremos. Vamos botar o joelho no chão e pedir para Deus abençoar, para o Tocantins conseguir aí não ter mortes. Mas o vírus segue um fluxo, ele segue um caminho. E estão escondendo isso do povo. Então, a contaminação, ela vai acontecer. É necessário que ela aconteça lentamente, para que nem todos ocupem os leitos dos hospitais de uma vez só. E eu, na dúvida, eu não quero emprestar um vô meu, minha mãe e meu pai, para ser estatística, nem filhas minhas. Não quero de jeito nenhum. Então a gente fica, manda, começa a abrir, manda fechar, e aí como é que fica? Eu sei que está todo mundo se esperado. Tem gente que não paga conta de água de luz. Está numa situação calamitosa na nossa cidade, apenas com seis casos confirmados, mas os efeitos do coronavírus geram prejuízos gigantes à nossa economia, e a economia também é vida. Eu lamento muito o que nós estamos passando. Quero agora também falar sobre os dois bilhões, que a prefeitura, sem licitação, contratou a empresa. As pessoas criticando a Câmara, criticando os vereadores. Eu quero dizer o seguinte, o prefeito não tem que pedir autorização para vereador. A lei diz o que ele tem que fazer. O estado de calamidade pública cria um mecanismo no Brasil diferente do que nós estamos acostumados para a contratação. E a dispensa da contratação é método de licitação também nesses casos. Então, assim, eu queria dizer a todos que eu fiquei sabendo desse contrato de dois bilhões a uma empresa, pela mídia. Eu não fiquei sabendo. O prefeito não me ligou, não falo. Acredito que não ligou para nenhum vereador. Bom, ele não tem que fazer isso. Mas eu garanto para as pessoas que estão criticando que a crítica também é minha. Porque nós elegemos o prefeito, com os respectivos secretários, a equipe técnica, para que ele pudesse administrar a cidade. Então, não é justo, numa época de crise como essa, esses dois bilhões ser gasto contratando a empresa. Mas eu espero que ele tenha uma justificativa, que ele apresente, olha, contratei por isso. Então, assim, eu espero que ele apresente essa justificativa. Aliás, nós vamos exigir essa justificativa o mais rápido possível. E vamos fiscalizar. Agora, as pessoas pensam que a Câmara foi informada. Não, a Câmara não foi informada. Nós não sabíamos disso. E eu, bom, eu, sinceramente, eu espero conversar com o prefeito sobre isso. Ele não estava aqui no final de semana. Eu tentei falar com ele, não consegui. Mas espero conversar com ele durante essa semana para que ele possa explicar para a gente sobre a situação. Peço mais dois minutos, presidente. Mas Deus me obrigar. Então, fica aí o recado sobre a questão dos dois bilhões do meu ponto de vista. Eu sou contra, mas dependendo da justificativa que ele apresentar, a gente pode entender. Porque eu duvido que o prefeito, com uma situação como essa, tenha feito algo que não seja necessário. Acredito que para ter contratado, tem que ter sido necessário. É o que eu espero que seja. E vou torcer para que a gente possa encontrar uma solução para isso. Quero dizer também da situação calamitosa que está em alguns setores da cidade, como o Parque Soros Dourados, que a gente recebeu críticas recentemente. As obras foram feitas no setor. A vereadora Zezé se empenhou lá no setor. E aí veio a chuva, que a chuva é bênção de Deus. Mas a obra deve ter acontecido num momento que não esperava essa chuva. E aí virou aquele melechete de lamas. Só Deus na causa. As pessoas têm razão, porque elas elegeram a gente para poder solucionar essas coisas. E essas coisas ainda não foram solucionadas. Lá no Parque de Fátima, imagine como estou sendo criticado. Porque a rua da igreja é deplorável, a situação da rua da igreja. Mas eu tenho fé em Deus que o Ronaldo vai cumprir a promessa que ele fez a mim. Ele fez promessa no bigode. Eu não tenho bigode, meu Ronaldo. Mas a nossa palavra deve valer muito. A minha vale até, acho que o dele também. Que no final de abril para começo de maio, passando a chuva, as máquinas iam descer para o bairro de Fátima. E eu estou aguardando o tempo que o prefeito me prometeu. Ele deu prazo. Final de abril para começo de maio. Então eu estou aguardando para chegar esse momento para conversar de novo com o prefeito. E eu quero aqui fazer uma denúncia, por último. Uma denúncia que é o CREA Tocantins. Quero dizer que estou decepcionado com vocês. O CREA Tocantinense enganou a Câmara de Araguaína. Eu estive lá na inauguração, chamei os presidentes e falei para eles, na frente do prefeito. Porque vocês foram desonestos com a Câmara de Araguaína. Vocês não cumpriram a lei que nós votamos a doação da área. E eu coloquei uma emenda aprovada pelos pares. Que a área que foi doada para construir a superintendência, ela só poderia começar a construir depois que vocês cumprissem isso aqui. Construíram a praça pública nos padrões dispostos do plano diretor do município. Com paisagismo e tudo mais. E vocês só poderiam começar a construir, a construir a sede de vocês, pessoal do CREA, depois que fizessem essa praça para o povo, que é para a terra não ser dada de graça para vocês, não. Agora, hoje eu fui lá para ver se tinha pelo menos uma enxada capinando o lugar para passear a praça e não tem nada. E eu quero dizer ao CREA, falar em alto e bom som, se vocês não começarem a construir essa praça agora, eu vou solicitar a reversão do patrimônio para o município. E o prédio de vocês vai ter que ficar confiscado para o poder público. Para vocês aprenderem a respeitar a Câmara de Araguaína, respeitar esse povo. Eu falei para vocês no dia da inauguração, eu fui lá. O vereador Gipão me chamou, eu fui lá. Atenção, CREA, Tocantins. Que vergonha. Que papel medíocre de vocês. Eu esperava muito mais. Engenheiros, engenheiros do Tocantins, engenheiros de Araguaína, o CREA descumpriu a lei municipal e mentiu para essa Câmara de Vereadores. Não cumpriu com a lei. E o povo vai ser ressarcido. Ou vocês construem essa praça, ou aquele patrimônio vai ser revertido para o município. Ou eu muito louco. É isso. É isso.